Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou o Werner Bezerra e ó, um minuto de silêncio pra você que está confundindo Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Não dá né gente, não dá mais. Por isso a gente faz essa brincadeira aqui em todo início de episódio. E eu sou a Sabrina Baez e estou aqui hoje pra contar uma super história de alguém que conectou o seu propósito e rompeu barreiras, pessoal, e conquistou espaço num campo dominado por homens na aviação militar, se liga aí. De missões desafiadoras de resgate e salvamento, um momento de alta pressão no comando do tráfego aéreo de uma região estratégica. Nossa convidada traz uma história de superação, resiliência e liderança. Se liga só, hoje você vai descobrir como que ela lidou com desafios emocionais e físicos da carreira militar. Vai descobrir também como que ela conquistou seu espaço se tornando a primeira comandante mulher de um determinado, vocês vão saber isso depois né, vão saber isso depois. E claro, vai saber o que motiva ela, o que faz ela sair da cama. Se você quer um podcast com inspiração pra tirar você da cama aí e ir atrás dos seus objetivos, superar obstáculos, esse bate-papo é pra você. Então fica aí papel e caneta, como eu sempre faço. E agora a bola é com a Sabrina, nossa mestre de cerimônia. Vamos lá então conhecer a nossa convidada? Olha só, ela nasceu na região serrana do Rio de Janeiro. Tem alguém aqui do Rio, mais alguém do Rio aqui né, tem três no estúdio hoje aqui. Mas o seu destino estava nas alturas. Desde muito jovem, não se contentou com os caminhos tradicionais e buscou romper barreiras em uma área onde poucas mulheres haviam chegado. Ela enfrentou desafios que intimidariam muitos, mas com muita determinação e resiliência, conquistou um espaço de destaque em uma das instituições mais respeitadas do país. Piloto militar da segunda turma de mulheres aviadoras do Brasil, ela ingressou na Academia da Força Aérea em 2004 e atualmente é comandante do destacamento de controle do espaço aéreo de Campo Grande, o qual é responsável pela coordenação e controle de todo o tráfego aéreo da região, tanto civil quanto militar. Sendo a primeira mulher no comando dessa unidade. Olha que orgulho gente. Com mais de duas mil horas de voo e uma carreira dedicada ao serviço público, ela ainda encontrou tempo para representar o Brasil em competições esportivas de alto nível, participando dos Jogos Mundiais Militares na Coreia do Sul e alcançando resultados que a fizeram ser homenageada pela Medalha do Mérito Desportivo. Então vem Tomás Tereré com a gente, com essa incrível mulher, a major aviadora, Débora Ferreira Monerati. Seja muito bem-vinda, Débora, aqui no NovoCast. Muito obrigada e logo queria agradecer o convite e logo aceitei porque eu vi o trabalho de vocês e é um trabalho sério e muito inspirador. Então é uma honra estar participando desse podcast com vocês. Só essa entrada, né gente? Eu já começo a imaginar filmes, né? O primeiro que eu lembro é Até o Limite da Honra. Até o Limite da Honra. Da Demi Moore, né? Porque é um filme extremamente inspirador, né? E quando a gente lê essa primeira parte, tanto de coisa que você fez, né? E a gente já pensa logo em missões, né? Porque, acredito, né? Você participou de missões que envolvem muito risco, né? E aí existem uma série de habilidades a gente vê nos filmes e acha que essas pessoas não existem, mas elas existem, hein pessoal? Fala pra gente um pouquinho sobre essas missões. Qual que foi a missão mais desafiadora que você já enfrentou? Pra gente começar já com o pé direito. Eu sou meio manteiga, então se eu me emocionar, vocês... Não, show de bola. Aqui é o lugar, né? Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. As pessoas pensam, ah, o militar é durão, é frio, mas tem a humanidade, a sensibilidade. E também a gente, por ser mulher, tem isso até mais aflorado às vezes, né? Então, pra falar de algumas coisas da nossa vida, a gente não tá habituado, né? A gente tá habituado com a rotina, com lidar com ser até mais duro, às vezes, quando precisa no trabalho. Então, falar de si mesmo é um grande desafio, que eu vou dizer que eu nunca falei assim tão abertamente, né? Então, a missão mais desafiadora que eu vivi, com certeza, foi uma missão que eu tava fazendo de busca e salvamento, na região norte do país, tinha uma embarcaçãozinha desaparecido. E a gente conseguiu encontrar a embarcação, a gente conseguiu finalizar a missão. E no regresso dessa missão, a nossa aeronave teve um fogo a bordo. Então, eu tava pilotando e foi um desafio muito grande. Então, quem tava lá atrás, a gente tinha 23 a bordo, todos os tripulantes da missão de busca. E aí, foi aquela gritaria, correndo. Tava havendo só a fumaça no início, o pessoal não tava achando de onde vinha o fogo. E aí, a gente conseguiu encontrar, a gente fez descida de emergência, máscara, todo aquele procedimento. E, graças a Deus, a gente pousou no meio do caminho, a gente pousou em Cuiabá, com o fogo, mas deu tudo certo. Fomos abençoados e conseguimos pousar em segurança. Então, naquele momento ali, passa tudo na sua cabeça, né? Será que a gente vai pousar? Será que vai virar uma bola de fogo, né? Se a gente pegar fogo no ambiente, você quer sair. Mas, quando você tá voando, o que você vai fazer? Você não tem como sair daquele ambiente. Então, você tem que pousar até o final, tem que prosseguir. Então, aquele ali, eu foquei a minha mente só em pousar, pousar, pousar. E o pessoal lá atrás tava correndo, tava gritando, procurando fogo, batendo nas paredes da aeronave. E aí, foi um desafio muito grande. Então, acho que esse, com certeza, foi o... Nessas missões que eu vivi, foi um dos maiores desafios que eu vivi, com certeza. Cara, e assim, o Werner comentou que, às vezes, a gente lembra de filmes, né? E você, contando isso, já me veio aqui, na mente. A nossa mente, ela produz algumas coisas muito rápidas. Essa cena, por exemplo. Só que você, realmente, tem treinamentos pra isso. Mas, na hora que você passa por isso, é totalmente diferente de um treinamento. Porque você tá vivendo ali na realidade, né? E ali, você tá pronta pra saber se você vai pousar ou pode ser que você não pause, né? Sim, com certeza. A gente passa por simuladores de voo, que simulam fogo, falha do motor. E eles são muito importantes pra que, naquela hora, saia tudo certo. Porque o principal é você manter a calma. As pessoas ficam todas nervosas. Às vezes, vem sugestões que não são as melhores. Ah, não, desliga todos os equipamentos pra gente ver onde é o fogo. Desliga tudo. Aí, você tem que manter a calma pra não tomar uma decisão errada, né? Quando você estuda incidentes aéreos, a maioria dos insucessos, 80%, 90%, tem a ver com o erro humano. Não com a falha da máquina. E, ainda, nas emergências, às vezes, uma luzinha que queima e a pessoa se distrai do resto e bate descoordenado no chão, por causa de uma pane pequena que não precisava ter causado aquilo. Então, acho que o controle emocional é o fator primordial que se treina no simulador, mas, no simulador, você tá no chão. Exatamente. Você não morre. E, na real, então, você precisa muito das competências emocionais pra conseguir lidar bem com isso, né? E sair bem. E qual é a dica pra manter essa calma e esse foco pilotando e pegando fogo dentro do avião pra tomar as decisões mais rápidas e mais acertadas? O que você pode dar de dica, assim? Porque isso serve pra vida. É uma coisa que você viveu no ar, mas, no tempo todo, a gente tá no nosso dia a dia pegando fogo em várias situações na nossa vida. Como manter esse foco, essa calma? Pra mim, é focar no estante presente e não deixar a mente viajar, né? Eu não fiquei pensando assim, ai, vou morrer, ai, se eu morrer agora. Eu só pensava assim, eu vou pousar. Onde eu vou pousar? Cadê a pista mais próxima? Perguntei pro controle onde era a pista mais próxima, se não tinha nenhum notã de interdição. Então, eu mantive o foco no que eu queria que acontecesse e não ficar pensando no pior, né? Então, eu acho que isso, no dia a dia, funciona muito. Se você ficar pensando no que pode dar errado, em tudo aquilo que pode vir a acontecer, às vezes a gente perde a nossa mente e sai do momento presente e também do foco que você quer que aconteça, que é o sucesso, que é pousar, né? Focar naquilo que você precisa fazer pra pousar, pra acontecer o seu desejo. Não, ai, meu Deus, se pegar fogo tudo agora, se a gente morrer, como vai ser? Minha família, o que vai ficar lá? Então, eu bloqueei a minha mente, eu nem olhei mais pra trás, eu só olhei pra frente e pensei no que precisava pousar. Depois que pousou, a perna bambiou, eu não vou negar. Mas até que aquilo acontecesse, eu mantive o coração gelado pra conseguir fazer aquilo da melhor maneira. Cara, e você? Eu já ouvi algumas outras histórias, né? De problemas no ar. E eu tenho muita segurança hoje, quando eu entro dentro do avião, porque eu vejo quão capacitado vocês são e quão treinados, né? Pra se tratar de tudo isso. E realmente, quando acontece uma fatalidade, infelizmente, é porque foi feito todos os procedimentos. Mas o treinamento que vocês têm, a habilidade de lidar com os imprevistos, é incrível, né? É, o nosso treinamento na Academia da Força Aérea é muito puxado. E quando você sai de lá, você entende o porquê. Porque pra você manter esse controle, lá você sai sozinho de avião com 13 horas. Então, na autoescola, hoje, você sai com 15. Então, a gente sai sozinho num avião lá, com menos horas do que a gente sai num carro. A cobrança é muito grande pra isso. Você tem que decorar tudo. A gente tem o cheque inicial pra começar a voar, é um cheque de olhos vendados. E o instrutor te pergunta onde tá o determinado botão, e você, de olhos vendados, tem que saber. Vai de brincadeira. Vai dar no chão, vai dar no chão. Você tem que ter estudado tanto, que ao ponto de olhos fechados, você conseguir pegar, e são inúmeros botões. Pra quem já viu uma cabine de uma aeronave. Então, a cobrança é muito alta. Você tem que estar muito preparado. E você faz um voo mental. Isso daí é uma coisa que a gente usa lá, e que eu tenho certeza que funciona pra todo mundo também. Que é mentalizar tudo o que você vai fazer. Então, a gente tem uma OI, que é uma ordem de instrução do que você vai realizar no dia seguinte. No dia anterior, você realiza tudo aquilo na tua mente. É o que a gente chama de voo mental. E aí, você se prepara, se prepara, se prepara, pra que você, em poucas horas, consiga executar aquilo. É o que a gente vai. Eu vou ter uma reunião amanhã. Então, eu me preparo pra aquele voo mental. E eu repasso aquela reunião na minha mente. Como a gente faz no voo. Então, se você usar isso pra qualquer desafio que você tenha, traz muito resultado. O que acontece? Lá, a gente sai voo solo, né? Sozinho, com 13 horas. Um piloto civil, normalmente, leva 40, às vezes 50 horas pra conseguir sair solo. Tamanha cobrança e exigência. E a preparação que você tem pra passar por aquilo. E lá, a gente ainda faz acrobacias, voos com duas aeronaves. Então, é um desafio muito grande. Cara, eu fico pensando... Não, agora, ó. Já vale o like agora, vou fazer uma pergunta pra vocês, hein? Porque é o seguinte, é. Lá, você teve um treinamento, né? Você teve um treinamento, você recebe recursos e tem que colocar pra fora e tal. Essa técnica é uma técnica de visualização, né? Que o Tony Robbins... Mentalização, né? A visualização do seu dia, que você pode fazer. Os esportistas fazem muito isso, né? Por exemplo, as pessoas têm desafios aqui, né? Nossos ouvintes têm desafios. Como é que eles podem fazer essa técnica? Você faz isso do dia a dia, além do treinamento? Porque é o seguinte, a preparação traz confiança. Confiança é importante pra que na hora, naquela hora, você consiga manter as suas emoções no lugar, né? Porque uma coisa é, você treinar pouco. Ah, eu sou muito bom, minhas emoções controladas. Mas se você não treinou, amigo, né? Aquele momento lá é um instante novo. Então, fala pra gente assim, como é que a gente faz no dia a dia pra manter o... Porque eu acho extremamente desafiador focar no instante presente. É muito difícil, gente. É um negócio que você tem que estar constantemente treinando pra chegar num momento e estar nesse momento presente, né? Como é que a gente faz no dia a dia, assim, se a gente não tem acesso ao treinamento, por exemplo, o treinamento que você teve? Olha, todo mundo pode fazer isso e eu recomendo, e eu faço até hoje. É ter uma visão positiva de futuro. Primeiro, você ter clareza do que você quer. Isso já é 90% do caminho. Ter uma visão positiva. Onde eu quero chegar? E poucas pessoas têm isso. Pelos estudos, dizem que 2 a 3% das pessoas só têm uma visão clara. Mas ela é tão clara que você consegue tirar uma imagem da internet e imprimir essa imagem. Eu tenho no meu armário as imagens de tudo que eu quero viver, das minhas visões positivas de futuro. Então, eu coloco no meu armário e todos os dias eu olho e eu visualizo e mentalizo. E aí, cada dia, o que eu preciso fazer naquele dia para me aproximar daquela visão? Então, todos os dias você pode treinar a tua mente para se aproximar do teu objetivo. E tendo essa visão clara. Mas vamos supor, ah, eu queria ser aviadora. Então, eu vou olhar na internet. Na época, eu não teria, né? Uma aviadora. Eu tenho que pegar um aviador. A gente vai falar disso. Mas eu vou imprimir uma imagem com pessoas que definam aquele meu objetivo, vou colocar lá. E todas as meninas que me perguntam sobre isso, é a dica que eu dou. E não só para a carreira militar. Se o meu desejo é numa outra área qualquer, se eu quero ser médico, se eu quero... O desejo que você tiver, que seja, pode sonhar alto até, coloca lá no teu armário. Olha para ele todos os dias. Ele é o teu motor para se mover dia a dia. Porque o trabalho é dia a dia. E a sua motivação tem que estar visível. E aí, o que eu preciso fazer hoje para me aproximar daquilo? O que eu preciso fazer hoje para me aproximar daquela visão? Verdade demais. A gente ouve sempre falar, né? Que você tem que mudar a tua mentalidade. Que você tem que pensar positivo. Que você tem que... Enfim, a gente acha que isso é bobeira. Algumas pessoas, né? E não é, né? Se a gente realmente acreditar no que a gente visualiza, que aquilo vai acontecer... O universo atrai mesmo. Parece que gera uma lei aí da atração e as coisas começam a acontecer, né, Débora? Exatamente. O nosso cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Então, se você imaginar, ele move os mesmos locais da mente. Se você imaginar, imaginar, imaginar... E também agir, né? Não adianta ficar sentado imaginando. Por isso que aquele lá é só o seu motor para agir todos os dias. Agir na direção certa, com a velocidade certa. E aí, sim, você atinge. Eu coloquei várias coisas nesse meu mural aí do meu armário. E muitas delas eu já realizei. Então, até o meu casamento era um dos meus... Das minhas fotos no mural. E eu realizei exatamente como eu coloquei lá. E para mim era um grande desafio casar, né? Devido à minha história, minha família. Muitos casamentos destruídos. Então, eu tinha uma história familiar complexa nesse pilar. Então, para mim, era um pilar que eu tinha que dar atenção. E, graças a Deus, eu coloquei, realizei. E estou vivendo algo extraordinário hoje. Mas temos várias áreas. Você pode colocar da tua área financeira, da tua área profissional, espiritual. Então, não é só algo que você vai usar na tua carreira. Você tem que usar ela em todas as áreas da sua vida. Para você ter objetivos claros e se aproximar todos os dias e realizar. Cara, legal agora. Porque me veio, novamente, no meu pensamento, você com o avião pegando fogo. O que você pensava é, aonde eu vou pousar? Não, pô, será que eu posso cair e correr? Não, aonde eu vou pousar? Você já tinha certeza que você ia pousar em algum lugar. Só estava procurando o local. Muito legal essa forma de trazer o pensamento positivo, né? Eu acho legal para quem está assistindo e ouvindo a gente. Que tem algum impossível aí. Que fala, nossa, eu queria uma coisa. Mas, para mim, é uma coisa tão improvável de acontecer. Vamos aprender com a Débora. Porque, gente, ela foi uma das primeiras mulheres a ingressar na Força Aérea. Lembra que ela tinha um sonho e ela não tinha uma foto na internet para buscar? Porque ela foi uma das primeiras. E ela é a primeira mulher a comandar um destacamento de controle de espaço aéreo. Conta para a gente como que foi essa jornada de quebrar tantas barreiras. E também, mais ainda, nesse mundo tão masculino. Conta para a gente como que foi isso, esse processo. Quando eu estava terminando o colégio, eu não via nenhuma profissão, nenhuma faculdade me atraía, até que eu me dei um estalo que eu queria ser piloto. E eu queria ser piloto militar. E aí eu fui pesquisar na internet. Eu não conhecia nenhum militar, não tenho ninguém na minha família. Então, não tinha contato com ninguém. Quando eu fui procurar, não existia mulher aviadora. Não podia. Não podia entrar na Força Aérea. E eu, mesmo assim, eu ainda me inscrevi na IPCAR, né? Meus pais me apoiavam em todas as coisas que eu inventava. Ele, nós vamos, você se inscreve na IPCAR, que a gente vai fazer um recurso, vamos fazer não sei o quê. E eu me inscrevi, porque lá... O IPCAR é o quê? Só para quem está... É a escola preparatória de cadetes do ar. Só entram homens. Ela é antes da AFA, da Academia da Força Aérea. Então, já entrava para ser aviador, mas não aceitava mulheres. E eu me inscrevi mesmo assim. Aí, eu queria ser negada para que a gente fizesse o recurso. Só que como eram aquelas leituras de bolinha, né? Você escreveu o seu nome? Ah, vai ser... Eles nem esperavam que uma mulher se inscrevesse. E veio o meu cartão para fazer a prova. Eu não fui negada. E aí, eu falei, eu vou fazer. Só que uma semana antes da prova da IPCAR, abriu a prova da Academia da Força Aérea, que é para a mulher. Então, aí eu deixei aquilo de lado. Eu ainda estava no colégio. Eu faltavam dois meses para eu terminar o colégio na minha cidade. Eu conversei com o diretor, eu deixei o colégio, fui para o Rio de Janeiro para fazer um cursinho naqueles dois meses para tentar aquela prova. E eu fiz a prova para a primeira turma e não passei. Tive que voltar para casa, para o meu colégio. Na época, quando eu falei para os meus colegas do colégio que eu queria ser aviadora, e tinham outros colegas de turma que estavam fazendo essa prova. Outros meninos, né? Que estavam fazendo. Aí, eles até falaram para mim que eu devia ser piloto de fogão a jato. Sacanagem. Imagina onde. Só que era a sua cidade, né? Nova Friburgo. Eu já cobrei essa conta. Você já chegou de casa atrás? É isso que eu faço. Você voltou com eles depois? Lembra de mim? Então, era o que eles falavam. E quando eu fui e não passei, eu tive que voltar para me formar na minha turma com uma mão na frente e outra atrás. Eu não tinha conseguido. E me formei. E eu falei, não, vou desistir. Eu fui de novo. Me mudei para o Rio de Janeiro. Morei na casa de uma conhecida. Que era a conhecida da minha mãe. Que me ajudou muito. Porque era perto do meu cursinho. E aí, todo final de semana, eu voltava para casa. Mas, durante a semana, era foco no estudo o dia inteirinho. Eu estudava até 10 horas da noite, meia à noite. Todos os dias. Quer dizer, eu foquei que eu ia passar naquela prova. E o cursinho nem acreditava tanto em mim. Porque eu estava vindo do interior. Já tinha gente tentando a prova 3, 4 anos e não tinha passado. Então, eu era alguém que eles não davam muita atenção, né? E quando abriu a vaga, na primeira turma foram 20 vagas para mulher e 100 para homem. Na segunda turma, já foram 20 vagas para homem e mulher, tudo junto. Então, para o Brasil inteiro. O Maracanã já parecia jogo do Fla-Flu, de tanta gente fazendo a prova. Então, aquilo me assustou um pouco. Tem 20 vagas só para todo o Brasil. E eu foquei aquele ano. Eu sempre falo quando alguém que vai fazer a prova me pergunta. Você entra para ganhar ou para não perder? Você entra para ganhar ou para não perder? Se você entra para ganhar, só precisa ter uma vaga. Então, eu vou fazer o meu melhor e eu vou passar. Eu botei na minha cabeça, eu não tinha plano B. Eu nunca prestei um vestibular. Eu acabei o colégio e eu só tinha o plano A. Eu não pensava. Depois, se qualquer coisa, eu faço o plano B. Mas, enquanto eu tiver a opção de fazer a prova, eu vou fazer. E é uma prova que você tem poucas chances de fazer. Porque você não pode ter completado 21 anos. Então, você tem que... Logo depois do ensino médio. Logo depois do ensino médio. Por isso que... E o pessoal, quando eu falei que ia fazer a prova, eles diziam assim. Ai, não vai não. Só passa os filhos dos militares. Você não sabe que você não vai passar, que eles escolhem lá. E eu não conhecia ninguém. E eu falei, não, eu vou assim mesmo. Então, até para quem está prestando concurso para carreira militar, não tem nada disso. O concurso é seríssimo. E quem fizer a média vai entrar. Eu sou prova disso que eu não conheci. Eu não tinha conversado com nenhum militar. Então, realmente é por quem passar. Não tem... O que que acontece? Os filhos dos militares, por terem esse conhecimento mais cedo, eles se preparam mais cedo. Então, eles começam um cursinho mais cedo. Eles já têm ali a ambientação com o que precisa, quais as carreiras disponíveis. E talvez os demais, como era o meu caso, eu fui descobrir no terceiro ano. Já era tarde. Já era muito avançado. Mas é possível. Então, para quem tem o interesse, tem que começar cedo, o mais cedo possível. Fazer cursinho é uma grande dica que eu dou, porque é fundamental. Das pessoas que entraram na EPICAR, até às vezes entra sem o cursinho, porque tem um pouco mais de vagas. Mas na AFA, eu só conheço quem entrou praticamente, que fez o cursinho específico. Ajuda muito. Então, essa é uma das dicas para quem quer fazer a carreira militar. Fazer um cursinho específico para isso. Não, e assim, rapidinho. As histórias que a gente conta, né? As histórias que a gente conta para a gente, para validar aquilo que a gente quer. As mentirinhas. Cara, e como que isso, né? É surreal. Isso atrapalha a gente tanto. Você quer fazer uma pergunta? Não, me veio na cabeça um livro, que ela falou que é o Garra. Pronto. Você ia falar dele? Não, tem outro. Ah, tá. Porque você vê essas pessoas, assim, que já são filhos de militares e tal, elas têm, não é talento, mas elas já têm um caminho pavimentado ali. Só que quando a gente tem muita garra, muita gana para fazer algo que a gente quer, a garra supera o talento, né? A garra supera toda essa via pavimentada dessas pessoas que já eram preparadas para esse curso. Então, quem está assistindo a gente, ouvindo, tenha garra no que você quer, né? Faça realmente. O seu maior concorrente não era a galera que estava no Maracanã, era você mesmo. Sim. Era você sentar a bunda na cadeira e cumprir as suas horas de estudos diárias, né? E muitas pessoas vão dizer que vai dar errado, não vai, não tenta, só passa filho de militar. Eles vão falar da verdade deles. Quando as pessoas falam, elas estão falando das suas verdades, das suas limitações, e não da que você pode fazer. Então, às vezes, tem que filtrar aquelas pessoas que vêm, que elas estão falando das limitações delas, né? E eu respeito, mas o meu eu vou até fazer acontecer. Então, a minha limitação é outra, a minha crença é outra, eu vou fazer tudo que for possível para chegar lá. Esse livro que a Sabrina falou, sensacional, tá, gente? Chama Garra, Grit, Carol Dukerov. Se eu não me engano, é a autora. Isso mesmo. Muito bom. Tem teste, inclusive, de garra, né? Tem um teste, inclusive, de garra. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinha aqui, porque eu lembrei de um livro também, para introduzir até uma pergunta que está aqui no roteiro. Você venceu muitas coisas, entendeu? Para conseguir, tá? Eu imagino que, além da dificuldade da prova, você tem um ambiente, por exemplo, você chegar para os seus amigos, ou chegar até para sentar para fazer a prova. Só tem menino. Nem aceitam meninas. O que você está fazendo aqui? O Vitor Frankl tem um livro que chama Em Busca de Sentido, e ele fala que quem tem um porquê forte, suporta qualquer como. Pilotar helicópteros de resgate é algo que exige muito além da habilidade. Tem que ter alguma coisa, você gostar de salvar vidas, não sei. Não sei se é isso, mas eu queria saber qual que é o teu porquê forte. Por que aviação? Porque, assim, precisa ter isso. Você precisa gostar muito de uma coisa para buscar ela incessantemente, como você está fazendo. Eu já estou encantado na história, tem 25 minutos de episódio, já estou encantado, assim, porque acho que as pessoas precisam saber disso, sabe? Qual que foi o teu, né? Para o pessoal que está vendo e ouvindo a gente, de repente, buscar o seu próprio porquê. Fala para a gente. Antes de ela responder. Manda o pessoal curtir. Ah, claro, viu? Que essa resposta vale muito, né? O diretor está ali. Porque senão a gente não vai continuar, tá? Então é o seguinte, ó. Se liga no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Tem que deixar o like, tem que compartilhar, tem que deixar o sininho. Você sabia que o YouTube, se você não deixar o sininho, ele não te avisa? Não te avisa, você vai perder um bate-papo desse aqui, né? Então, faça isso, tá? A gente tem o Instagram também, o Instagram do NovoCast. Tem o... Estamos no Facebook, estamos também, invadimos de assalto o TikTok lá com melhores momentos, highlights, tá? Não se esqueça de fazer isso, porque senão a gente não continua, tá bom? E detalhe, né? Eu acho que temos o privilégio de estar conversando com uma das primeiras, ou a primeira comandante, né? Você é a primeira comandante de mulher de uma unidade militar. E oneraça. Do destacamento de controle do espaço aéreo aqui de Campo Grande, sim. Olha a oportunidade que nós estamos tendo. Não tinha ninguém, agora era tudo mato. Estando aqui, ó. É, não é o episódio, é uma masterclass. É uma masterclass. É muito gostoso, porque quando a gente imagina, quando a gente fala de um piloto, a gente já imagina, assim, sei lá, aquele cara, né? A gente não vê uma mulher. Principalmente quando a gente está falando de helicóptero, né? Sim. Muito legal isso, cara. Mas volta para a pergunta. Quer que refaça o Cezinho? Não, então vai. Pode deixar. Como ele falou, né? Vou acrescentar algumas... Tem uma frase que é bem interessante, eu gosto muito, que é as instituições que são boas sabem o que fazem. As que são muito boas sabem como fazem. E as extraordinárias sabem o porquê estão fazendo. E, para mim, o meu grande porquê é... Eu gosto muito de pessoas e salvar vidas, para mim, é a motivação. Então, os helicópteros são as unidades aéreas que mais são ligadas, afetas a essa missão. Trabalham em missões de busca e salvamento, de enchente, de incêndio. Então, a missão de salvar vidas é a que me moveu, que me move. E o Pelicano, que é o esquadrão de busca e salvamento, que é sediado aqui em Campo Grande, talvez nem todos saibam, ele é o único esquadrão especializado unicamente em busca e salvamento do Brasil. Então, qualquer aeronave, embarcação desaparecida ou pessoa desaparecida, se for acionada uma missão de busca, vai sair daqui de Campo Grande, do esquadrão Pelicano. E foi o esquadrão Pelicano que me trouxe aqui para Campo Grande. Depois, eu me apaixonei pela cidade. Então, eu fiquei cinco anos, eu me formei e já vim direto para cá. Especializei em ele helicóptero e vim para cá. Fiquei cinco anos no Pelicano, fui para o Rio de Janeiro, voei helicóptero lá também, fiquei três anos e pedi para voltar. Olha! Que massa, que privilégio, né? É, porque a cidade aqui também é extraordinária, né? Aí, agora eu já estou no oitavo ano, então, do total, eu já tenho 13 anos de Campo Grande. Eu sou apaixonada, é uma cidade maravilhosa. Que demais! E respondendo a sua pergunta agora, exatamente o que me moveu foi essa missão de salvar vidas. Foi o meu porquê. E as Forças Armadas, elas têm muitas pessoas até que não necessariamente a motivação não é financeira. E é o meu caso. A minha motivação é porque eu sou apaixonada pela missão, pela instituição, por poder ajudar a população fazer a diferença. Então, o que nos move ali dentro é muito mais um propósito do que o dinheiro. Estar nas Forças Armadas. Talvez, se eu estivesse fora, eu até poderia ganhar mais dinheiro. Alguns colegas que saíram, ganham bem. A gente que fez um concurso difícil, que tem essa disciplina, conseguiria ter outras áreas. Mas ali, o que move realmente é um forte senso de dever e de propósito da instituição, da organização com a sociedade. Achei muito legal essa frase. Instituições boas sabem o que fazem. Instituições muito boas sabem como fazem. Instituições extraordinárias sabem por que fazem. É o Círculo Dourado do Simon, né? Muito bom. Adorei. Incrível, incrível. Débora, para a gente é muito claro que você tem uma carreira de sucesso. Desde quando você estava lá no ensino médio até onde você chegou. Mas a palavra sucesso é muito relativa. Na sua opinião, o que é o sucesso? Você se enxerga nessa jornada de sucesso? O sucesso, para mim, é eu conseguir viver congruente com meus valores. Isso, para mim, é sucesso. É porque vai me mover, vai me trazer satisfação todos os dias. E eu até convido cada um a pensar nos seus valores. Muitas das vezes a gente é atropelado pelo dia a dia e não pensa se a gente está vivendo realmente os nossos principais valores. Quando você não está vivendo os seus valores, você vai ser infeliz, você vai trabalhar só pelo dinheiro e isso vai te trazer até menos dinheiro. Quando você vive os seus valores, você vai estar satisfeito e isso vai te trazer mais dinheiro naturalmente. A sequência é essa. É estar satisfeito, congruente com os seus valores. Então, dos meus valores, dos meus valores são Deus, saúde, família e trabalho. Então, se eu estiver vivendo bem esses valores, eu me sinto feliz, me sinto satisfeita e naturalmente acabo produzindo mais. Lá no destacamento tem uma frase que eu falo com eles, eles até imprimiram e colocaram lá na parede, que eu falo assim, a gente tem que ser feliz no trabalho, porque se a gente parar para pensar quantas horas você passa no seu trabalho, às vezes oito horas, às vezes um pouco mais, dez horas. Se a gente tirar o tempo que a gente se desloca, que a gente come, que a gente toma banho, faz um exercício, que a gente dorme, a gente passa mais tempo no trabalho do que com os nossos familiares, com o nosso cônjuge. É verdade. Então, se você for infeliz no seu trabalho, você vai ser infeliz a maior parte dos seus dias e vai deixar para ser feliz só de sábado e domingo. Então, não vale a pena. Mas eu também falo com eles, ser feliz no trabalho não quer dizer trabalhar menos. É verdade. A palavra trabalho traz, às vezes, uma conotação ruim, né? E, na verdade, eu acho que o que vocês fazem ali é vocação, é algo muito maior do que um trabalho, né? Você sabia que a definição de felicidade de Rousseau é muito isso, né? Ele fala assim, a felicidade do homem, ela está fora da natureza, por exemplo. Uma pera, uma maçã, não escolhe se ela vai cair ou não, ela só cai. Deu o tempo dela, ela cai. Ela não escolhe, ah, hoje eu vou ficar aqui. Hoje eu não vou cair, não. Aí a árvore conversa, ah, você tem que cair, porque senão, não, vão me comer, tal. Ela não faz isso, né? E o Rousseau fala que a gente tem a capacidade de escolher. E a capacidade de escolher de acordo com os seus valores é o que vai trazer felicidade, porque você não deixa os valores em qualquer lugar. Você tomar a escolha com fidelidade a você. Isso é felicidade. Isso é um dos conceitos de felicidade. Lembrei quando você falou, faz todo sentido, realmente. Primeiro, descobrir os seus valores, descobrir quem você é. Você vê como está tudo interligado? Sim. Você precisa descobrir quem você é para você saber quais são os seus valores e tomar decisões de acordo com os seus valores para que a vida seja feliz, seja uma vida melhor. Dá três dicas aí para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, seja uma pessoa que ainda está no ensino médio ou alguém que está infeliz numa universidade. Três dicas para ela conseguir aí chegar numa jornada de sucesso como você teve. Olha, as dicas que eu daria, primeiro, você tem que olhar o que te motiva, o que você faz bem ou é aquilo que move você, que te atrai, que você gostaria de fazer se não tivesse obrigação nenhuma. Uma habilidade. Uma habilidade. Acho que uma habilidade é importante checar. Como isso também, se isso está sendo pago, você tem que ter também a sua parte financeira. Se você está resolvendo o problema de outras pessoas. Se você está fazendo algo que te faz feliz, que te faz bem, se você está resolvendo o problema de outras pessoas e se isso traz dinheiro, é a teoria do porco espinho um pouco, que vai te trazer realmente sucesso. É inevitável. Você gosta, você faz bem, você é bem pago por isso, então não tem como. Vai dar certo. Então, se você está infeliz onde você está, volta um pouco aqui, escuta de novo e tem a coragem de seguir adiante, né? Incrível, incrível, incrível. Vamos falar das duas. A gente só está falando de coisa boa, né? Você contou para a gente... Gota que pizza. Você contou para a gente que você reprovou no primeiro exame, aí você passou no segundo exame e como que foi dentro da academia? Foi fácil? Nossa! Agora é o momento até o limite da honra, viu, gente? Você não teve medo, ansiedade? Conta para a gente o que você sentiu. pensou em desistir. Na verdade, o que passou pela sua cabeça antes quando você foi aprovado? O que veio na sua mente e agora? Olha, eu vou te dizer, quando eu fui aprovada, eu estava completamente iludida porque... Como eu não conhecia ninguém, na minha cabeça eu pensava, passei numa prova difícil, vou chegar lá, vai ser legal, vou ter um quarto incrível. Todo mundo vai me receber. Todo mundo vai me receber aos abraços. Na minha cabecinha, eu ia chegar lá desse jeito. Quando eu cheguei lá, que a gente, minha mãe foi comigo, a gente foi de ônibus, quando ela me deixou, ela saiu que começou a gritaria, né? Eu falei, opa, o que que está acontecendo? Troca de roupa, corre, não sei o quê, faz exercício, pausa exercícios. Madrugada, eu no início, eu não estava nem entendendo, eu ficava rindo porque eu sou muito risóia. Então, a pessoa começava a falar, eu começava a rir, paga 10! Aí eu ria mais, o que que está acontecendo? Eu não estava entendendo. Cara, que bobo. E aí, eu tive que ir enquadrando, né? E foi um período muito desafiador. A distância da família, você está na juventude, então, os meus amigos estavam todos curtindo aquilo, as festas, o clube, e eu estava ali. É um regime de internato de quatro anos. Então, já de começo, você passa a quarentena. São 40 dias que você passa lá de ralação sem sair. Então, você não sai lá dos 40 dias. Então, tem atividade de dia, de noite, de madrugada. É como se fosse um teste. É para trabalhar a sua mentalidade no extremo. E teve mulheres que desistiram. Teve, teve mulheres e homens. E homens. Da minha turma, começaram 220, terminaram 112. E passou pela sua cabeça desistir. olha, eu tinha tanto aquela vontade que eu me contorcia, sofria, mas eu falava daqui, eu pensava assim, daqui eu só saio morta ou formada. Eu só pensava que daqui eu só saio morta ou formada. Mas era um desafio muito grande. A gente corria, aí perde unha do dedo e não sei o quê. E madrugada que não dorme direito. Então, e quando começa a fase do voo, então, da parte física, eu ainda se sustentava porque eu sempre fiz muito esporte. Então, para mim, não era um peso. E aquilo me trouxe muita bagagem. Então, eu conseguia, aquilo ali não me torturava tanto. Agora, quando começou a fase do voo, a fase do voo também tem as pessoas que não conseguem atingir e são desligadas e vão embora. Então, aquela parte é que mais desliga pessoas, né? Mas assim, não quero assustar quem está ouvindo porque também tem as pessoas que conseguem, né? Eu consegui e outras pessoas tantas conseguiram, mas é a parte mais desafiadora, é a parte do voo da academia que você vê colegas sendo desligados, indo embora porque não conseguiram aptidão. Então, não seria seguro que eles prosseguissem na atividade aérea, né? Ali é um grande teste porque vão estar pilotando e voando e podem até infringir na segurança deles e de outras pessoas. Então, as pessoas que não atingem os níveis, elas vão embora. Então, esse é um período muito difícil da pessoa ser os amigos. É um processo de seleção muito rígido mesmo. Além da prova ser difícil, o treinamento em si também é muito difícil. E eu vivia baseada nas minhas orações e nas orações da minha mãe. A gente não falou da tua família. De onde vem essa força tua? Como que é? Seu pai, sua mãe, sempre te incentivaram muito? Meus pais sempre foram pilares na minha vida e eles me apoiaram em tudo, tudo. Então, meu pai, que é professor de artes marciais, então, desde muito nova, eu fiz luta. Então, pra mim, o ambiente masculino estava em casa. Era a mesma coisa que nada. Eu nunca consegui ver assim, aqui só tem homem. Pra mim, aquilo nem fazia a menor diferença. Então, eu já estava muito acostumada com esse ambiente. Eu fazia Muay Thai e eu treinava. a época que eu fazia não tinha muitas mulheres. Então, eu lutava com os homens mesmo e estava tudo certo. E a minha mãe também, com o seu exemplo, com a sua força, foram exemplos e foram apoio pra mim. E quando eu ia fazer um desses voos aí que eram muito difíceis, que eram decisivos, aí eu já ligava às vezes no banheiro pra minha mãe, mãe, pode começar a orar. Que bonitinho! E ela viveu tudo comigo, meu pai e minha mãe foram pilares muito fortes pra mim, que me sustentaram todo o tempo, né? Cara, e é muito legal porque você traz pra esse ambiente a prova que você pode ser uma mulher muito feminina como você é, mesmo estar num ambiente de luta, mesmo estar num ambiente muito difícil e realmente tem que ter resiliência e focar, cara. Que legal. Não, é assim, ó. Uma das coisas. Eu faço as perguntas é mais pra mim, sabe? A gente aprende mais do que qualquer pessoa. A gente aprende mais. Assim, aí você tá lá na academia e tal e você tá vendo um monte de gente saindo, mais da metade, ficou só metade, né? Só metade formou. Como é que você lidava com a voz na cabeça? Porque ela fala, né? A voz na cabeça. Fala assim. Ah, síndrome do impostor? O que você tá fazendo aqui? Vambora, cara. Não é pra você? Você não é capaz? E acontecia assim, às vezes, num voo, você via um colega teu indo embora e no outro dia você tava voando e aí, talvez, naquele dia você não fez um voo tão bom aí você fala, gente, não vou terminar, não vou chegar no final, será? Aí no outro dia você acordava, voa, voa, aí você tava já com ânimo lá em cima e no outro dia você tava se perguntando se ia chegar ao final mesmo e eu, na minha esquadrilha de voo, você sentava pelo seu trigama, né? em ordem alfabética e as pessoas que iam sendo desligadas as cadeiras não eram retiradas. Então, chegou um momento na minha esquadrilha de voo que em volta de mim já estavam todas as cadeiras vazias e aquilo era todo dia, né? Era meio de dar um favor, né? E aí minha mãe falava, mil caíram a sua esquerda, 10 mil a sua direita e tu não serás avalado e aquilo reverberava na minha mente eu olhava e óbvio que tinha dias que eu tava mais fraca outro dia eu tava mais forte e ia vencendo um dia de cada vez e foi muito desafiador porque eu também passei por voos que não foram tão bons como todo mundo tive muitos desafios teve o momento de eu chegar ao ponto de quase ir ao conselho que vai pra ser desligado então eu passei muito perto disso também porque são muito poucas horas de voo que você tem que dar ponto rápido e você a cada voo é avaliado então tudo que você tem que fazer tem que pousar sozinho tem que fazer parafuso no ar tem que fazer acrobacia então aquilo tudo com nota o chutor do seu lado te dando nota isso que eu ia te perguntar o que seria esse voo perfeito que você diz essas manobras seria alguma coisa que você tem que seguir um cronograma? é, você tem que seguir todo o que tá previsto para aquele voo você tem que fazer num nível cada voo tem um nível então o primeiro ele te demonstra aí vamos supor no segundo você já tem que fazer junto com ele aí no terceiro você já tem que tá fazendo sozinho e aí depois você já é o nível sozinho se ele encostar você já tomou um deficiente então você tem que chegar no nível muito rápido de fazer sozinho e eu falo que o cadete ele não tem medo de morrer ele tem medo de ser desligado é muito pior que ele nunca tem mandou virar de cabeça pra baixo você vira agora no dia que você tá indo voar o solo é um dos dias mais felizes da sua vida porque você eu consegui você pega o avião sozinho você lembra até hoje desse dia lembro hoje meu olho enche de água porque é um desafio muito grande chegar até ali muita gente fica pelo caminho e o que que acontece aí quando você decola sozinho que o instrutor não tá do seu lado aí você começa a ouvir todos os barulhos da aeronave vê as cidades no chão que você não via que cidade é essa que barulho é esse que antes tem o instrutor ali né quando você tá sozinho aí vira aquela pressão você tem que fazer tudo vai ter que voltar vai ter que pousar e quando você pousa na Academia da Força Aérea tem uma celebração que é um banho faz um corredor com todo mundo da tua turma você toma um banho e o pessoal celebra com você essa conquista então é bem emocionante esse momento mas é muito desafiador são quatro anos muito desafiadores mas pra te preparar justamente porque você vai viver aqui fora pras pães que você vai passar pra tudo as vezes as missões que estão acontecendo hoje em dia por exemplo as missões de enchente vai ter que dormir em qualquer lugar teve gente dormindo em barraca as missões aqui do Pantanal que estão acontecendo o Esquadrão Pelicano tá participando então estão dormindo em barraca pra levar os brigadistas pra apagar os focos de incêndio as aeronaves que liberam água tá todo mundo voltado nessa missão então são missões que vão te cobrar pouco sono dormir em qualquer lugar e voar em condições em que todo mundo tá pousado em condições de fumaça de baixa visibilidade então quando a força aérea decola pra fazer uma missão é quando ninguém mais consegue nenhuma força pública mais conseguiu então você sabe que não vai ser uma condição normal e natural é extrema mesmo é naquele caso do avião que caiu há um tempo atrás vocês participam também daquele avião sim todas as aeronaves que desaparecem a gente participa se a aeronave já foi encontrada aí a gente pode participar só pro resgate com o helicóptero se as aeronaves não são encontradas aí a nossa Amazonas participa pra fazer a busca a gente tem uma aeronave que é uma das mais modernas do mundo é um um Charlie 295 o Amazonas ele é preparado pra busca e salvamento ele tem equipamento embarcado radar flir o que tem de mais moderno no mundo o Canadá tem um avião como o nosso então a gente tem tudo isso só pra fazer a busca de aeronaves embarcações pessoas desaparecidas quando cai uma aeronave que ela não ficou desaparecida aí é só o resgate não precisa necessariamente não precisa necessariamente do Amazonas aí vai ser acionado o helicóptero então o Pelicano ele tem as duas aeronaves você falou que sempre teve a certeza que ia ter o resultado que você buscava mas qual foi a sensação que você sentiu ali dentro de você quando você fez o seu primeiro voo solo quando o avião decolou que você falou assim eu vi lá embaixo as cidades qual foi a sensação ali que você teve olha não tem nada mais emocionante que eu possa dizer porque é uma mistura de realização de um sonho e eu particularmente eu gosto de voar então a visão lá de cima eu sou muito visual então a paisagem o contexto inteiro era maravilhoso então era uma sensação de vitória deu certo valeu a pena consegui passa um filme na cabeça nesse momento total desde a hora que eu saí da minha casa desde a primeira prova que eu não passei desde os familiares que ficaram desde os amigos que ficaram pra trás as noites que eu não dormi todos os estudos que a gente realiza então ali na hora que você decola é uma sensação de vitória de conquista muito forte gostoso bateu um insight aqui é ela falou o que foi o momento né lá em cima e a gente as vezes foca tanto na conquista em chegar lá e sempre passa um filme por que passa um filme porque o mais importante é o processo todo pra chegar lá é o processo todo e assim é quase unânime né você passou um filme na minha cabeça por que? porque todo o processo que é o importante a gente bate na conquista lá a gente quer conquistar aquela medalha aquele troféu aqueles 21 quilômetros aqueles 43 quilômetros mas você pensa em tudo que você fez pra chegar é e isso o processo é importante as pessoas veem as vezes as conquistas mas não conhecem a tua jornada né o que você fez o que você abdicou pra estar ali muitas das pessoas vão dizer nossa que sorte né não é Débora você tem o seu perfil é o que? você é dominante? colérica? eu sou influente e dominante influente e dominante e você era muito nova quando você começou nessa carreira né como que você trabalhou essa questão da tua inteligência emocional de você controlar suas emoções você fez algum curso como que eu ou isso veio da tua casa o que que a gente pode você pode ensinar a gente olha o autoconhecimento é a grande porta que todo mundo deve ter e eu quando nova era muito imatura não tinha inteligência emocional eu tinha nos mínimos pra sobrevivência mas errei muito nossa como eu era atirada e fala tudo e não sei o que muito acelerada quem me vê eu falo alto eu sou acelerada eu não sei o que então foi em meados de 2017 que eu comecei esse processo de autoconhecimento e foi até por causa do casamento que a gente já tava quase terminando então a gente foi buscar por causa do casamento não foi nem por causa da profissão na profissão eu achava que tava tudo ótimo então mas no meu casamento não tava bom né e como eu falei eu vim de história familiar de muita separação avós pais primos irmãos muitos casamentos destruídos e eu tava repetindo aquele padrão e então eu comecei uma jornada de autoconhecimento já fiz vários cursos continuo fazendo cursos porque cada curso cada livro eu aprendo um pouco mais eu mudo em mim isso e eu vejo que eu preciso ainda muito mais aí você fica viciado naquilo que você não sabe né porque vai mudar o meu resultado então eu fiz todos os cursos da Febra CIS fiz outros cursos também o método CIS é um grande divisor de águas não posso deixar de contar todos nós fizemos aqui eu fiz 5 vezes eu fiz 5 vezes também então é algo que realmente mudou a minha vida e não foi eu fui buscar no casamento meu casamento se tornou extraordinário hoje é abençoado meu marido é uma bênção assim a gente vive realmente bem Daniel um beijo aí pro Daniel e aquilo ali mas aí não foi só isso que eu consegui eu acabei potencializando no meu trabalho no meu emocional na minha forma de lidar com as pessoas no social no financeiro inevitavelmente então eu acabei ganhando em todos os pilares da minha vida é algo que eu recomendo o autoconhecimento realizar cursos e é uma jornada que tem início e não tem fim porque todos os dias todos os anos eu tiro um pedaço das minhas férias pra fazer um curso que massa porque eu vejo e eu vejo o salto que isso me traz e eu tenho certeza que o comando que eu fui confiada tem a ver com esse crescimento que eu tive de autoconhecimento porque com a minha imaturidade com todos os meus defeitos que eu carregava se eu não tivesse a consciência se não tivesse entrado nessa jornada talvez eu não tivesse aqui hoje então com certeza foi parte fundamental em todas as áreas da minha vida tem gente que está num ciclo vicioso assim né não dá nada certo dá tudo errado já faliu e ela sempre fica achando que o problema é o mundo que o problema é o patrão que o problema é a economia e se ela parar um pouquinho né pra olhar pra dentro e buscar começar essa trilha de autoconhecimento muita coisa pode mudar né com certeza e o Daniel é piloto também né também a gente é da mesma turma ah isso que eu ia te perguntar vocês se conheceram lá a gente se conheceu na AFA a gente é da mesma turma mas a gente não começou a namorar nos 4 anos de formação quando a gente foi pra Natal eu fui fazer a especialização em helicóptero e ele foi fazer de caça aí que a gente começou a namorar já estamos há 16 anos juntos legal história incrível dá um recadinho aqui posso dar um recadinho pode sim estão gostando do vídeo tá gostando do vídeo então faça o seguinte se inscreva no canal deixe seu like compartilha com o máximo de gente que você puder faz parte da nossa comunidade tá vindo novidades aí pra quem faz parte da comunidade Novocast outra coisa tem canal de cortes também tá às vezes não dá tempo de assistir o episódio correria vai lá no canal de cortes tem coisa muito legal a gente preparou coisa muito legal pra insights poderosos pra você tá bom a gente tá aqui não só pra inspirar mas pra te ajudar no seu desenvolvimento pessoal a gente tá comprometido com isso achei legal uma coisa que você falou assim você tira um pedaço das férias pro autoconhecimento autoconhecimento geralmente a jornada do autoconhecimento é uma jornada dolorida a gente tira férias pra descansar ela tira férias ela tira férias pra crescer uma coisa assim você administra o equilíbrio como é que você faz pra equilibrar a tua vida profissional e a vida pessoal porque a tua carreira é muito desafiadora tudo que você trouxe aqui dá uma dica pra galera que tá aí que também tem carreiras desafiadoras como é que você faz pra conciliar é desafio mesmo porque é muito requerido tanto eu quanto meu marido os dois nós temos muito envolvimento mas eu acho que o apoio em casa é um grande que contribui muito ter alguém em casa que te apoia muito o meu marido é essa pessoa porque eu sempre eu observo muito e eu vejo as pessoas que conseguem fluir em suas carreiras seja ela militar ou não quando eu observo elas têm alguém em casa tem uma casa estabilizada é um lugar onde você vai pra se energizar as pessoas que estão desperdiçando energia em casa dispersando e tendo problemas elas acabam não transbordando no trabalho porque a energia dela se esvai toda em casa então a minha casa é um lugar que eu chego e eu ganho energia e eu no outro dia quando eu tenho um desafio eu comento a gente compartilha então isso é algo que ele me apoia em tudo então eu me energizo em casa agora pra fazer também dar certo todo o resto nós temos acordos então a gente tem os nossos acordos os momentos que a gente tem de lazer os momentos que a gente viaja juntos os momentos que são de trabalho a nossa rotina a gente respeita muita rotina um do outro a gente tem uma rotina estabelecida de horários pra quase tudo então tem o horário de estudar tem o horário de se exercitar e nós dois respeitamos os horários uns dos outros viagens também a trabalho então eu acredito que quando você tá com os seus acordos e a sua casa estabilizada você ganha força e energia pra fazer todo o resto ou seja se você não quer ir pra casa você fica aí no trabalho até altas horas né ai não quer ir pra fica fugindo de voltar pra casa liga o alerta aí que alguma coisa não tá dando certo cara eu amo voltar pra casa você não tem ideia eu fico ansioso quando eu demoro cara minha casa é incrível aquela gurizada gritando e pulando e abraço é gostoso demais e carrega né carrega todas baterias total total cara agora essa pergunta é minha aqui ó cara você é uma líder você é comandante quantas pessoas estão abaixo de você quantos homens eu preciso de dicas aí de liderança como como porque a liderança ela não é só o teu crachá ali a autoridade do teu cargo né conta pra gente aí que tá ouvindo assistindo dicas de liderança aí umas três dicas são 151 entre militares eu tenho alguns civis também no nosso efetivo do destacamento de controle do espaço aéreo e a dica que eu dou que eu utilizo é eu tento tirar o melhor deles então é o autoconhecimento é o primeiro eu tive que tirar o melhor de mim tenho que tirar o melhor de mim todos os dias e isso é um ato contínuo de estudo de autoconhecimento e a liderança pra mim passa muito que é a inteligência emocional né tirar o melhor de mim e depois tirar o melhor do outro saber também desenvolver eles dar uma capacitação conversar e eu sou muito boa ouvinte também então toda decisão que eu vou tomar eu não tomo sozinha eu ouço todas as pessoas porque sempre vem decisões melhores e óbvio eu vou ter que estar envolvida na decisão final mas eu gosto muito de ouvir excelentes decisões vem de quando você ouve a ponta da lança ser boa ouvinte nos blinda e nos traz também é a pessoa se compromete com você com aquela decisão então eu sempre trago ali pro destacamento treinamentos até treinamentos de inteligência emocional parcerias com o Senar cursos que tragam diplomas pra que as pessoas se desenvolvem cresçam pessoalmente e profissionalmente então desenvolver a capacidade delas e ser boa ouvinte tem até uma história que eu gosto muito que é uma história real numa empresa de pastas de dente eles estavam com um problema que as pastas estavam seguindo sem nada dentro e a empresa precisava então vendia um pacote e viam três caixas vazias então pra resolver aquele problema o CEO resolveu estudou sozinho lá e desenvolveu uma tecnologia avançada com uma balança que custou milhões então a pasta de dente ia passar naquela balança ia pesar se ela tivesse vazia via um braço mecânico empurrava a pasta de dente pra fora e resolvia a pane quando o CEO desceu pra ver ah realmente resolveu o problema vamos lá vamos ver se eles estão utilizando aquele equipamento de milhões que eu comprei e quando ele desceu ninguém tava utilizando equipamento ele falou mas se parou de ter pasta vazia o que vocês estão fazendo ele ah sabe o que que a gente fez a gente foi ali na esquina comprou um ventilador de 80 reais quando a caixa passa vazia o ventilador já sopra eu ouvi essa história eu nunca tinha ouvido muito bom então ouvir a ponta da lança vai trazer perspectivas visões que eu não tenho visões que eu não tenho e que ele vai me assessorar então eu gosto muito de ser boa ouvinte isso gera um pertencimento porque quando você olha no olho de quem tá abaixo de você e pergunta o que você acha a pessoa se sente parte do problema e quando você dá uma ideia pra resolver um problema você vai até o fim você engaja né eu tô lendo um livro exatamente sobre isso que você tá falando até foi o Werner que me indicou que chama escutatória todas as pessoas buscam por aulas de oratória cursos mas ninguém busca um curso sobre escutatória que é a arte de escutar as pessoas é incrível esse livro quem puder ver realmente é diferente você falou agora faz total sentido e quando a pessoa dá uma sugestão é o que você falou ela tá comprometida com a solução então não tem mais o que fazer ela que falou aquilo se eu imponho uma decisão a pessoa é sempre reativa eu impus todos os outros vão querer achar um defeito na minha solução se as pessoas criaram a solução junto comigo elas se comprometem a fazer aquilo ali então há três dicas da nossa querida comandante líder do tráfico aéreo aqui em Campo Grande tirar o melhor do teu liderado todo mundo tem uma parte um ponto de atenção e qualidade foca no que a pessoa é boa desenvolva aquela pessoa com capacitações treinamentos e saiba ouvir se você tá tomando decisão sozinho não tá escutando quem trabalha com você como você fala tá fazendo errado tá vivendo errado tá vivendo errado e esse negócio de ser bom ouvinte qual episódio diretor no episódio 69 muita gente vem e fala isso e a gente como que negligencia isso né isso de escutar a gente cresce tanto quando a gente escuta escuta bem as outras pessoas e essa pergunta é minha você tem um padrão pra tomada de decisão eu acho que a gente toma decisões todos os dias sobre diversos assuntos e o fato da tua carreira ser uma carreira extremamente desafiadora uma decisão pode custar milhares de vidas você tem um padrão pra tomar decisões como é que você faz pra tomar de decisão da tua vida inteira eu acredito que eu tenho eu tenho um padrão eu olho muito o impacto daquela decisão então eu sempre comento com eles o seguinte se eu vou ganhar eu posso ganhar pouco mas eu posso perder muito ou botar outras pessoas em situações ruins é uma decisão que eu vou ser negativa então assim legal se ela traz um impacto o ganho é pouco e eu posso ganhar pouco mas eu posso perder muito então é o assimétrico é o risco assimétrico que chama tem até um livro que trata sobre isso risco assimétrico o risco assimétrico eu uso muito na tomada de decisão se eu posso ganhar pouco se der certo mas eu posso perder muito se der errado é não e o contrário se eu posso ganhar muito e perder pouco é sim então essa é uma das bases que eu tomo pra muita decisão deixa eu ver um exemplo aqui por exemplo a gente teve um problema no elevador da torre de controle então o pessoal tava tendo que subir de escada e tudo e o contrato porque o contrato tinha parado de estar vigente o que que acontece a empresa veio fez a manutenção voltou está vigente já tinha alguns meses que tava fora e aí me perguntaram assim major ele só tá com aquela pane que ele não para ele não para quando tem alguém ali na porta ele tá sem o sensor de esmagamento podemos liberar o elevador é uma decisão pequena podemos liberar eu tô dando só um exemplo para o meu tom podemos liberar aí ele falou assim a pessoa que tava me perguntando que era o gerente do contrato por mim libera aí eu falei olha só vamos fazer um pensamento uma gestão de riscos aqui uma gestão de risco se der certo o que que a gente ganha ah os controladores que já estavam subindo há dois meses pela escada vão subir de elevador e se der errado se der errado eu esmago alguém então é não eu ganho pouco e perco muito perfeito muito bom gestão de risco na veia muito bom me repiei muito bom ô Débora nessa jornada quais foram as lições mais valiosas que você pode passar aqui pro nosso público ao longo dos anos tanto porque você é uma empreendedora na tua vida né o empreendedorismo ele vai além da gente ter um negócio né quais as lições você aprendeu quando que caiu a sua ficha do teu poder assim interno do que você poderia fazer onde você poderia chegar conta pra gente um pouquinho dessas lições de vida as lições que eu acho que eu mais aprendi eu sou muito voltada pra pessoas né porque o meu perfil é influente e dominante é influente 80 então eu amo pessoas eu amo estar com pessoas eu amo ajudar as pessoas e eu sei que em qualquer negócio as pessoas são o seu ativo mais importante em qualquer negócio as pessoas tem que ser o foco independente se é na torre de controle que eu tenho equipamentos caríssimos milhões em equipamentos de radares e de ILS VOR mas as pessoas que vão fazer a manutenção as pessoas que vão controlar as aeronaves as pessoas pra mim são o foco da minha gestão então essa é a primeira coisa que eu aprendi e que eu levo sempre focar nas pessoas e as pessoas certas elas fazem a diferença né o que eu já ouvi em alguns vi em alguns livros eles falam assim vamos dar um exemplo eu gosto de ser bem prática a Google se eu tirar todos os gestores da Google e criar uma outra empresa com outro nome qualquer a Google vai ser a Google ou essa outra empresa vai passar a ser a Google porque o que importa não é o software não é a marca são as pessoas que estão por trás daquilo ali que estão trabalhando que estão envolvidas então ter as pessoas certas em qualquer negócio é o fundamental captar as pessoas certas recrutar as pessoas certas e tirar as pessoas erradas então esse eu acho que na parte do empreendedorismo é a maior lição que eu tive porque tendo a pessoa certa ela pode até você coloca a pessoa certa pra dentro depois você vê onde mais ela vai se encaixar porque a pessoa que tá com vontade que veste a camisa que tem o pensamento de dono ela vai fazer tudo que for possível se ela tiver que fazer um curso ela vai fazer se ela tiver que se capacitar ela vai se ela tiver que ficar até mais tarde ela vai então tudo todo o resto que é necessário pra tua empresa rodar vai tá satisfeito só de trazer as pessoas certas pra dentro do seu grupo e se você não tiver essa cabeça de dono aonde você tá hoje né valorizando aquilo que você faz é difícil né ter fora né e posso fazer a última aqui faz você eu deixo pra você tá vendo como eu sou eu tô fofinha hoje então a gente fala muito aqui de propósito de legado né e a cada dia o NovoCast tem se conectado com seu propósito que é levar clareza pra você que tá aí assistindo e ouvindo da onde você pode chegar na sua vida porque todo mundo que veio aqui tem uma história muito inspiradora então e todos somos iguais tá pessoal então todo mundo que já veio aqui você também pode chegar onde essa pessoa chegou e pra quem tá assistindo a gente ouvindo que ainda não conectou com seu propósito não sabe não sabe o que gosta de fazer essa palavra propósito é muito complicada que dica que você pode dar pra essa pessoa eu também acho assim o propósito às vezes a gente fica numa filosofia tão grande que a gente até se desconecta não, isso não é pra mim ou é muito difícil não sei se vai dar certo não sei se eu consigo a meu ver tem algumas maneiras alguma coisa que você venceu e que você a partir daí consegue ajudar outras pessoas a fazer aquilo então eu venci nessa área nesse quesito e eu consigo mostrar essa solução pra outras pessoas isso pode se tornar o seu propósito ele te encontra é muito comum hoje falar e eu acredito nisso o teu propósito ele te encontra muitas pessoas tem trabalhado correndo atrás do dinheiro e aí não vai encontrar nunca ele tá correndo atrás só do sustento do dinheiro e aquilo não não prospera por quê? porque não tem afinidade e como eu disse aquelas outras coisas aquilo que você faz bem o seu propósito vai estar relacionado com aquilo que você naturalmente tem um dom então aquilo que você sente que é um dom e aquilo que você venceu uma dor que você venceu ela vai te mostrar um caminho do propósito que você pode ajudar a outra pessoa a fazer aquilo ali e aquilo que você vê que você faz muito naturalmente que você tem um dom pra isso aquilo ali explorado também pode trazer o seu propósito associado ao seu valor né então eu vou dar o meu exemplo eu sempre gostei de esporte tive facilidade da parte motora e eu sempre gostei muito de ajudar pessoas e aí eu fui indo salvar vidas então aquilo vai sendo fluido aquilo que você já tem alguma habilidade pra ser militar então eu tinha alguma habilidade já que não ia ser tão difícil com aqueles seus valores associados e aí vai vir algo que você consegue ajudar outras pessoas com isso sempre tá associado a resolver o problema de outras pessoas o seu propósito nunca é pra você só o propósito que é pra você ele não transborda o propósito tem que transbordar e tem que ser fluido então eu faço bem ah eu gosto de decoração é uma coisa que eu passo o dia inteiro olhando e eu faço nas minhas horas vagas e eu tenho amor por isso então olha pra isso se você tá trabalhando eu sou empresário eu sou funcionário público mas eu adoro ficar vendo decoração então aquilo que você gosta moda aquilo que você gosta e você já usa o seu tempo livre pra fazer naturalmente você tem um potencial grande de ajudar outras pessoas com isso legal precisamos ir pra roda meninas vamos pra roda vamos pra roda eu lembrei do meu filho e ela foi falando ele vê futebol o dia inteiro vê futebol o dia inteiro e aí quando ele tá com os amigos dele ele comemora o gol e ele comemora tipo assim se outra pessoa fizer o gol ele faz questão de abraçar ele tá genuinamente feliz e eu falo gente talvez seja o propósito desse menino ele talvez não saiba ainda que ele tem 6 anos só mas você falando eu falo assim gente acho que esse menino é e ele faz gol pra caramba ele é bom ele é um campeão eu me emocionei aqui de lembrar disso vamos lá né vamos pra roda vambora vamos roda de tereré isso ó faz o seguinte é a nossa convidada aqui ia chorar tem gente mais chorou que você esses influentes vamos lá gente ó seguinte antes da gente ir pra roda de tereré curta esse episódio ative o sininho o que mais se inscreve compartilha comenta comenta o que você tá você tá gostando né é importante pra gente saber a sua opinião a gente consegue interagir com você então não se esqueça de fazer isso tá vamos pra roda boa roda de tereré os presentes pra nossa convidada agradecer é uma forma de agradecer tudo que você entregou olha que lindo pra você aí usar nas suas férias obrigado o tempo que eu não estiver estudando tá também veio da Tio Gol Carandá congelado ó essa vida loucura que vocês têm lá tem tudo congelado mas é muito delicioso todas as comidas pro dia a dia a Fernanda obrigada a Fer legal temos aqui também uma canequinha pra você lembrar da gente cadê ela falou que ela gosta de café né ela falou que ela gosta de café novo cast em parceria com o novo normal temos também os vouchers do Eco Park você conhece o Eco Park? conheço é é incrível né então você e o Daniel vão ganhar um voucher pra passar um um dia lá incrível pode ter certeza vão gostar demais o Eco Park hoje é o maior parque aquático do Mato Grosso do Sul está terminando uma piscina de ondas ali que vai se surpreender então quem não conhece precisa conhecer aproveitar esse calor está muito quente corre para o Eco Park vocês vão gostar demais já mandei o Instagram pro Medina falei Medina tem uma piscina de ondas aqui mandei pra ele e eu trouxe e eu trouxe pra vocês uma moeda da busca e salvamento que legal 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 limitada especial a gente tem quase todo esquadrão tem a sua moeda tem que arrumar um lugar incrível pra deixar ela pra vocês lembrarem aqui como seja olha eu sabia que você viria me salvar essa é uma frase muito conhecida e no primeiro resgate que foi realizado pela Força Aérea o sobrevivente falou isso eu sabia que vocês viriam então ficou como nosso lema também da busca e salvamento nossa que demais vou deixar aqui do lado do do nosso do nosso guai-curu aí ficou isso depois a gente vai arrumar um lugarzinho mandar um beijo também pra Quali Salva que leva um pronto-socorro pra tua casa um beijo pro pessoal da Quali Salva é isso diretor então vamos lá explica pra nosso convidado o que é a roda de tereré beleza roda de tereré gente é o seguinte a gente vai fazer perguntas rápidas pro nosso convidado nosso convidado também responde de forma rápida se a gente quiser saber um pouquinho mais a gente dá uma cutucadinha fala mais sobre isso discurso sobre a resposta tá então vamos lá eu começo pode começar posso começar pode começar pode começar a gentileza já era gentileza Débora como você se define quem é a Débora Monerá Monerá? Monerá 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 é da onde esse Monerá? olha é suíço e veio só um casal pro Brasil então todos são parentes mas já tem muitos né legal quem é a Débora? a Débora é uma pessoa que gosta muito de pessoas é sou filha amada de Deus casada com Daniel filha de Delma e Márcio sou uma pessoa que muito persistente acho que essa é a característica que me define muito então eu persisto 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 eu não desisto né quase não desisto eu faço sou bem persistente mas eu também gosto muito sou muito tem muita empatia então eu gosto de ver o outro de ajudar de ser útil eu me preocupo muito com as pessoas ao meu redor então essa é uma característica minha de me preocupar com as pessoas e acho que esse é o que eu diria é a Débora show Débora a gente tem uma pergunta aqui qual que é o seu maior defeito a sua maior qualidade eu posso estar errada mas quem é influente é aquela pessoa extrovertida que conversa muito e tal e normalmente os influentes eles começam muita coisa e às vezes não terminam essas coisas como é que como é que você trabalha você nunca procrastinou isso que vem do perfil às vezes porque o influente ele marca com todo mundo vamos sair acho que eu não vou conseguir ir e tal e a festa já está pronta fala pra gente que dicas você pode dar o influente realmente tem disso ele quer marcar com todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo mas eu acho eu sou um pouquinho dominante também então acho que a minha dominância me segura um pouco nesse sentido e o militarismo também que antes de eu ir pra academia da força aérea acho que eu era um pouco mais daquele negócio da organização e eu digo até do perfil que o legal não é a gente saber o nosso perfil é a gente saber aquilo que a gente precisa desenvolver os pontos de atenção os pontos de atenção então relacionado às pessoas já é fácil pra mim então depois que eu fiz os cursos e identifiquei o meu perfil eu foquei ainda mais naquilo que eu não tenho na conformidade em ser mais organizado em ser mais pontual então eu acabei focando em desenvolver esse aspecto mas pra todo influente é um ponto de que tem que focar pra você se tornar mais organizado um pouco mais metódico e é um desafio pra mim e pros influentes mas eu também sou um pouco perfeccionista então eu acho que essa é uma característica que eu cobro muito de mim cobro muito dos outros em termos de às vezes até ficar pensando poderia ter feito isso melhor ficar julgando que eu devia ter feito isso melhor aquilo melhor ou com os outros também então é algo que eu tenho que ficar de olho porque senão eu principalmente em cima de mim mesmo eu fico aquilo não foi bom de uma maneira pesada é pegar o aprendizado e seguir ficar focando só no que deu errado naquilo que podia ser diferente é algo que eu trabalho também que é um dos meus defeitos não pode paralisar a gente o perfeccionista porque ele não existe né sim qual o seu primeiro pensamento do dia logo ao acordar tem algum ritual tenho eu acordo cedo eu acordo 5 e 20 e aí eu medito eu faço uns iés pra quem não sabe o que é vai ter que procurar procurar vocês vão gostar comenta aí pra gente você sabe o que é em caso palavra de afirmação e eu faço meu devocional oração e eu tenho um caderninho que eu escrevo algumas qualidades depois eu escrevo algumas fichas que caíram e as decisões que eu tomo então logo pela manhã eu faço isso e estudo meu momento melhor de estudo é de manhã eu sou matutina e aí eu deixo o treinamento pra de noite isso foi uma descoberta de pouco tempo que eu achei muito relevante porque eu e o marido a gente queria fazer tudo ao mesmo tempo só que eu sou da manhã e ele é da noite e a gente não funcionava bem e a gente passou anos querendo fazer tudo ao mesmo tempo junto e há pouco tempo que a gente descobriu então eu estudo de manhã e ele vai treinar e à noite ele estuda e eu vou treinar é o momento que é bom pra mim que a minha mente está vazia que ninguém está me mandando mensagem no celular e pra mim funciona bem então se descobrir não querer fazer às vezes a rotina do outro da casa querer fazer tudo junto a gente teve muito esse erro é uma grande dica que fez muito bem pra gente então eu tenho esse ritual de manhã me faz muito bem eu já começo com outro ritmo eu já começo olhando com gratidão tudo que aconteceu e isso me faz um dia melhor me faz render mais no dia tem um livro o milagre da manhã é o que eu vou de casa é porque você ter uma hora do teu dia pra você conta pode falar indicação de livro aqui presta atenção esse livro foi um dos livros que realmente mudou a minha rotina que é o milagre da manhã porque eu já gosto de acordar cedo e ter esse ritual da manhã é um momento que a maioria das pessoas tá dormindo então o celular não vai te desfocar você já se sente que tá produzindo algo logo no primeiro momento do dia o que faz reverberar o resto do dia eu tô cumprindo algo que eu me programei pra fazer então as demais coisas saem de maneira mais fluida é um livro sensacional ele dá várias razões ali é pra você que você vai se sentir melhor mais produtivo e vai ter mais tempo no seu dia pra quem não é do período matutino também tem outras soluções mas aquele livro eu recomendo e trouxe muito ganho pra minha vida pra minha também meus hábitos também eu acordo no mínimo uma hora antes que a minha casa e hoje eu tenho gêmeos de 6 anos tenho a Carol 19 meu esposo então não tem jeito se você não tirar um tempo pra você acordando uma hora antes você não consegue fazer as coisas porque daí já começa a rotina tudo e me dá muita satisfação aquele horário ali comigo eu escrevo eu vejo quanta coisa boa aconteceu eu tô produzindo tô me conectando com Deus comigo mesma aí o meu dia já começa outro o dia que eu por ventura não consigo fazer esse momento já é um dia diferente você escreve do dia anterior as coisas boas? sim do dia anterior você faz uma reflexão na banhando de como que você viveu o dia anterior isso aí eu vou listando porque é muito comum a gente focar naquilo que falta naquilo que a gente não tem e não perceber quantas maravilhas a gente recebe quantos motivos de gratidão a Deus e quando você se propõe a escrever você fala nossa esse podcast eu vou escrever amanhã como um ganho foi abençoado faz toda a diferença escrever tá gente faz toda a diferença tem inclusive desse livro esse livro também mudou assim minha perspectiva esse livro tem um diário pra quem quiser do Hal Harold ele tem um diário já tem um livro com o diário é uma capa dura a coisa mais linda do mundo e aí te ajuda a ser mais disciplinado inclusive porque sendo disciplinado é aquela coisa que você fala do hábito angular do Charles Duig sendo mais disciplinado em fazer essa rotina pra você que é uma horinha no máximo começando devagar você vai ser disciplinado pra outras áreas da tua vida tem uma sequência do Mulher da Manhã você viu eu esqueci o nome do livro agora mas tem uma sequência pra quem já leu o Mulher da Manhã vai atrás que tem uma a sequência da história muito boa e falando de livro também não posso deixar de citar pra quem eu visito eu dou de presente é o Poder da Ação então a Poder da Ação é sensacional quem não tem o hábito de ler leia cinco páginas por dia que seja mas os livros mudam a nossa vida então esse é um livro que muda a vida da pessoa de você ler um livro você que não acredita faz o teste e você vai ver que extraordinário cada livro é uma mentoria né principalmente se você aplicar alguma coisinha daquele livro que você leu você tem alguma paixão Débora? tenho eu adoro viajar gosto muito eu e meu marido a gente viaja muito é um tempo de qualidade que a gente tem e eu amo esporte também sou apaixonada desde criança você luta ainda? hoje eu não luto mas eu faço academia eu corro eu continuo praticando esporte porque pra mim é um remédio e é um dos hábitos angulares como você falou do livro o esporte ele faz você trabalhar a sua disciplina o foco a persistência todos os dias que você levanta da sua cama e vai se exercitar você tá trabalhando a sua disciplina o foco a persistência vencer de você mesmo e isso você vai usar em outras áreas então o esporte é uma excelente maneira de desenvolver competências que você vai usar na tua empresa no teu dia a dia no teu trabalho eu sou apaixonada e eu meu pai tinha projeto social eu vi pessoas saírem da comunidade e vencerem por desenvolver competências no esporte então é algo que eu indico que vai tirar você que libera hormônio faz você se alimentar melhor você fica mais focada melhora o sono melhora o sono é um hábito que vai te trazer muitos ganhos show você falou que ama viajar se fosse escolher uma viagem qual foi a mais incrível que você e o Daniel fizeram? pra suíça ah que legal é parar com os nossos parentes é pra falar com os primos lá ó Débora o que que te tira do sério porque você é tão doce tão tão linda eu vou te dizer o que me tira do sério é vitimização eu não tenho assim eu fico quando a pessoa ai porque eu sou coitado e a culpa é do governo a culpa é do meu chefe a culpa é do trabalho quando eu vejo a vitimização eu tenho que concentrar respirar pra ajudar a pessoa a sair daquela situação porque é algo que me incomoda então a pessoa porque eu vejo que o resultado daquilo na vida dela é muito ruim a pessoa que olha pra si mesma ah é porque eu sou isso é porque eu sou mulher é porque eu sou isso é porque eu sou aquilo é porque eu não tive oportunidade e tira de si a responsabilidade pelas coisas que acontecem na sua vida e não te tira daquele lugar que você se colocou então a vitimização é algo que quando entra na minha sala eu já falo assim entra com uma sugestão não entra só com problema não entrou traz o problema e traz a sugestão senão a pessoa já vai lá chorar ah é porque não sei o que não deu certo tá bom qual é a sugestão é e aquela coisa não importa o que aconteceu com a gente não importa o que a gente vai fazer com aquilo que aconteceu e Débora vamos supor que você encontrou o nosso Guaikuru aqui nosso Guaikuru fala meu Deus do céu esse cavalo que não ajuda essa floresta tá se vitimizando como é que você faz pra se acalmar o que que te acalma o que que te acalma o que que te acalma aí eu faço perguntas eu sempre gosto de fazer perguntas ah tá bom mas se você pudesse mudar essa situação como seria e se tivesse alguma coisa que você pudesse fazer diferente e pra que a pessoa mesmo caia na real e veja o que é a responsabilidade dela porque também eu penso assim existem as coisas pelas quais a gente não as quais a gente não consegue mudar então essas aí eu entrego pra Deus e oro agora as que eu posso mudar eu tenho responsabilidade e eu mudo e as pessoas normalmente reclamam de que? das coisas que elas não conseguem mudar porque se fosse das que elas conseguem mudar era só ir lá e mudar então a reclamação é sobre algo que não tá no seu controle é sobre o governo é sobre o seu chefe algo que não tá no teu alcance então ah eu tenho responsabilidade hoje sobre o meu chefe então eu entrego pra Deus agora sobre o trabalho que tá na minha sala sobre o que tá sobre a minha responsabilidade com certeza tem muita coisa que eu posso mudar e aí é onde eu foco você sabe que essa habilidade de fazer perguntas é uma habilidade do futuro hoje o chat GPT é o que? você saber fazer prompt se você não sabe perguntar exatamente ali pra inteligência ela não funciona ele só traz coisas erradas é porque você não tá sabendo perguntar perfeito legal qual que é o seu valor inegociável a gente já falou de valores hoje né? olha exatamente pra você deitar tranquila hoje né? você tem um cargo aí de chefia muito importante na FAB com certeza a honestidade é um valor inegociável pra mim e a justiça fazer justiça né? tratar com justiça tanto os subordinados e a minha volta todos que estiverem então ser honesta e ser justa é o que vai me fazer dormir e transparente eu acho que as pessoas também sempre me dão o feedback que por mais que seja ruim a notícia eu trazer isso pra elas com verdade elas se sentem prestigiadas é uma notícia ruim eu trago com transparência e com verdade então por mais que seja ruim eu tenho que transferir uma pessoa e eu não queria essa pessoa não queria mas é ela eu chamo ela na minha sala olha a gente vai ter que fazer isso por isso isso e isso e apesar da pessoa estar triste com a situação ela fica satisfeita porque eu estou sendo transparente com ela perfeito qual o momento mais desafiador que você já passou? então eu falei foi aquele fogo né? a missão do fogo sim acho que foi com certeza a mais desafiadora que eu vivi e qual foi o melhor momento? meu casamento que estava lá no meu armário na minha visão e por alguns momentos ele parece assim pra outros pode parecer ah legal é normal né? mas pra mim era quase impossível porque eu destruía eu destruía a relação eu já estava querendo separar eu estava destruindo então aquele casamento simbolizava pra mim mudar as gerações que vêm depois de mim porque as que vieram antes de mim romperam o padrão romperam o padrão eles fizeram o melhor que puderam mas talvez não conseguiram então pra mim era uma vitória que eu vou deixar de legado pras minhas gerações legal que lindo maturidade quem mais marcou quem mais marcou a tua vida na tua jornada até aqui olhando pra trás ah eu vou dizer meus pais assim não consigo escolher um mas com certeza foram meus pais que eu venho de família humilde simples meus avós eles moravam no interior o meu avô acho que o mais perto que ele chegou de um avião foi ver no céu né? e não era tanta rota lá na minha cidade então acho que ele até isso ele viu pouco então ele nunca nem voou de avião e nem chegou perto de um é onde eu estou hoje é a construção de muitas gerações que vieram antes da minha e eu eu reconheço e agradeço o esforço deles inclusive dos meus pais porque eles me deram muito mais do que eles tiveram então assim eu tenho muito pra agradecer que bom honra pai e mãe sempre é muito bom a gente tá com o tempo apertado ó o meu diretor falou aqui ó meu diretor passarinho né? Equação do Milagre é o nome do livro ah Equação do Milagre a sequência do Milagre da Manhã Equação do Milagre que é o resto obrigado diretor é eu queria que você fizesse essa pergunta aqui essa daqui ó essa daqui ó porque você fala uma coisa tão bonita é a gente já falou aqui então deu dicas de como conectar com o seu propósito e eu queria saber de você né? o propósito é o que a gente faz hoje pras pessoas e o legado é o que fica qual o legado você quer deixar nas pessoas que estão com você pro nosso país né? dentro da tua profissão que é uma profissão que cuida de nós que cuida do povo brasileiro qual é o seu legado? o legado que eu quero deixar é o exemplo é com com as minhas ações que as pessoas possam ver e as mulheres também que é possível que elas possam abrir caminhos não só numa profissão como a minha mas em outros através de um exemplo não de vítima coitada sofredora mas de trabalho de desempenho de honestidade e acho que o que eu quero deixar é o meu exemplo e também meus filhos que virão com certeza amém amém tem algum sonho que você ainda não realizou que você gostaria de realizar e pode compartilhar com a gente? olha eu tenho muitos sonhos mas eu eu sonho ainda ser mãe é um sonho muito forte pra mim e que tenho certeza que eu vou realizar em breve vai sim eu vai vir gêmeos eu tenho gêmeos eu profetizo na sua vida vamos profetizar então eu acho que hoje o mais iminente são os filhos pra mim o sonho a gente está fazendo encaixando isso estamos prontos e eu tenho certeza que ele vai se está lá no meu mural ele vai se realizar em breve porque eu até converso com as pessoas hoje eu deixo herança mas quando você tem um filho aí sim você deixa o seu legado é um pedacinho seu é o seu melhor ali que vai ficar pra eternidade então eu quero deixar esse legado será uma mãe extraordinária agora major piloto agora a gente é amigo a gente quer agradecer até a Fábio por ter liberado você e por ser nossa amiga você conhece a gente você está vendo realmente o nosso propósito tem alguém que você pensa assim puxa aquela pessoa tem que ir lá no novo cast também pra contar a sua história pra inspirar outras pessoas tem alguém que você gostaria de indicar pra gente olha tem muitas pessoas eu acho que eu indicaria vou ver até quem uma controladora ah legal porque é uma profissão incrível eu hoje em dia as mulheres já estão quase em mesma quantidade dos homens na parte do controle de voo e pra trazer também essas experiências eu aprendi muito no destacamento de controle do espaço aéreo porque antes eu trabalhava com muitos homens né a parte da aviação ou era só eu ou era eu e mais uma então eram muito poucas mulheres e no controle do espaço aéreo são muitas mulheres e eu aprendi foi incrível a experiência de trabalhar com elas mulheres incríveis com filhos e que conseguem equilibrar todo todo esse trabalho com a família com os filhos e uma profissão incrível pra quem já pousou ou decolou de campo grande a trabalho ou de férias você já passou pelo nosso controle então a nossa missão é manter a segurança do espaço aéreo tanto civil quanto militar então quem tiver ali no taxeamento olha lá pra torre 24 horas por dia 365 dias vão ter 10 pessoas lá trabalhando pra manter a tua segurança e é um trabalho incrível vou indicar então uma controladora de novo a gente depois você me passa o contato a gente é a nossa mensagem final já estamos esgotando o tempo se você pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer pra 8 bilhões de pessoas não importa aonde elas estão você tem essa oportunidade agora olhando para essa câmera qual a mensagem que você deixaria a mensagem que eu deixo é você acreditar no seu sonho e sonhar alto coloca o seu sonho lá em cima aquele sonho que você sonhou talvez quando criança e que você julgou que não era possível as crianças sonham o que? ser astronauta ser jogador de futebol criança sonha alto por que que o adulto não? porque a criança ela não põe limite nos sonhos dela então resgate aquele teu sonho lá da infância e sonhe alto porque se alguém conseguiu você também pode conseguir e você mantendo disciplina e o foco você consegue qualquer coisa disciplina o foco e a persistência você vai chegar no teu sonho e é pra isso uma coisa que eu queria deixar tome cuidado com o uso de celular redes sociais porque você perder muito tempo nas redes sociais porque isso aí rouba todos esses três que eu falei a disciplina o foco e a persistência você fica focado na dopamina daquele momento então use use sim eu uso mas com moderação porque se você controlar o seu celular o seu tempo vai sobrar pra realizar o teu sonho legal incrível sem dúvida eu tenho certeza que a dona Adelma e o seu Marcio tem muito orgulho de você e a gente está muito feliz aqui de poder bater esse papo muito obrigado pela sua entrega por tudo que você trouxe pra gente a gente ficou encantado obrigado mesmo eu que agradeço é uma honra imensa o trabalho de vocês é sensacional de inspirar outras pessoas de trazer uma mentalidade às vezes um start pra alguém e é uma honra e um prazer fazer parte aqui desse seleto grupo e de poder participar desse convite muito obrigado feliz demais a gente hoje teve um enriquecimento muito grande já faça aí a sua parte compartilha com muita gente eu gosto de uma palestra do Clóvis que ele fala sobre felicidade como a vida que vale a pena ser vivida ele fala que Aristóteles pensa na excelência excelência pela busca você fala explorar o mais forte que você tem aí Jesus é amor pelos outros servir e aí ele fala a espinosa a potência de agir que é assim você triunfar podendo perder né vencer podendo perder né e aí você vai e o Rousseau fala sobre a escolha que a gente falou né ter as escolhas de acordo com seus valores ele fala assim quem que tá certo quem que tá certo sobre ser feliz talvez os quatro hoje você matou a pau aqui porque você falou sobre até anotei aqui sobre treinamentos né buscar excelência no que você tá fazendo o melhor pelos outros você falou sobre isso Jesus é falou sobre espinosa aqui você falou sobre assim é uma jornada que você fez que provavelmente a chance de fracasso era 90% e você foi e você fez isso espinosa fala potência de agir pra uma vida melhor e Rousseau sobre a escolha escolha de acordo com seus valores você falou muito sobre isso aqui então talvez os quatro estejam certos né obrigado pela sua entrega assim esses insights são muito poderosos pra mim eu espero de verdade pra vocês que tenha sido porque as coisas vão acontecendo eu vou anotando e aqui eu saio muito muito melhor do que eu entrei nessa mesa tá bom obrigado pela sua entrega foi demais mesmo demais demais também quero agradecer agradecer a Fábio né que te liberou tá aqui agradecer você por ter sido tão vulnerável e ter contado toda a sua jornada que meninas mulheres que estejam né nos ouvindo tenham coragem também de escolher uma profissão diferente como a sua que salva vidas então Deus te abençoe muito obrigada e é isso curte e compartilha é isso aí valeu valeu